Ah, Luiz, estou o pneu do meu Furka, que raiva, acabei de arrumar esse Fusca, esse Fusca só incomoda, mano, que raiva, dá para parar de incomodar o bicheira, véia, olha que bicheira, peraí que eu vou ligar pro Luizinho, aí liguei pro Luizinho, ele falou que ia pegar o caminhão do Ricardo, olha que raiva, véia, acabei de arrumar o Furka, olha Acabei de arrumar um foco Acho que não quebrou quase nada Acho que não quebrou Tomara que não tenha quebrado Ai, o Luiz chegou Deixa eu abrir aqui pra ele Vai, passa O cara meio bêbado Veio com o caminhão ainda com a caixa de cerveja em cima Ai, vamos estombar Parece que não deu nada Vamos ver Vamos estombar aqui Não, não deu nada Só de vista, olha Arrebentou com o nosso fuca Ah, bem que bosta Vamos carregar ele aqui Vai, pode ir Vamos levar ela pra fazenda Eu mesmo vou reformar esse fuca Vindo lá, ia dar um cavalo de pau Pra ir lá mostrar o novo trator da fazenda Estouropei o capoteio aqui E o avô não estava rápido Eu estava só 80 por hora Mas imagina Eu ia descer aqui Eu estava pensando em descer em 150 Mas estourava o pneu e ia onde? Já deu um spoiler aí do tratorzinho novo, gurizada Vocês viram só a frente do bichinho Antes que vocês perguntem Não é o New Holland, tá? Não é o New Holland, porque eu vejo que parece Essa é azul, mas não é o New Holland Nenhum volta Ai Ricardo, a próxima vez que tu deixasse a tua careta no meio Eu juro que eu vou pinchar lá no meio da horta Fez um monte de barracão e garagem pra quê, então? Mas vai levar onde? Coloca ali no fundo, né? É que eu preciso passar de fora Sim, aliás, eu vou reformar o fuca lá no fundo Deixa eu tirar aqui assim Essa tábua eu vou colocar meu fuca aqui dentro Olha, isso é porque eu queria ir de fuca lá buscar o trator Agora eu vou ter que ir de caminhão, olha Eu quero ir com o meu fuca aí Quer? Quer ir com o meu fuca? Tá, eu trago o trator lá em cima da carretinha Vamos junto, então Tu quer vir junto? Eu quero vir junto Vai? Se o Luiz quiser ir também, ele pode pegar ali o meu carro Posso ir dirigir o fuca? Essa daí não vai entrar, ela é muito fininha Vai Tá, tu quer vir junto? Tá, pera Entra aí Deixa eu fazer a volta aqui na chuva Bem que nós podíamos ir em Márcio, né? Com o meu? É, como assim sim Com o 292, buscar o... Vamos Tu quer engatar aqui? Não, mas não tem o preguinho, isso que eu vou Tá É, eu reclamo do Ricardo Não, eu também esqueci de tirar o caminhão Mas também? É, pera aí que eu quase quebrei o farol Ainda bem que eu tava devagar, Ricardo Se não eu levava o farol e o teu scanner embora Com o teu próprio fuca ainda Ui, esses três últimos que arrumam tudo Olha, brita Os caras passam aqui e não conseguem recolher as brita, mano Eita, agora que eu vi que o meu caminhão tá aqui, velho Que raiva, mano Era só eu andar até aqui Bom, eu vou carregar aqui O trator Eu não vou falar o trator que é Eu só vou mostrar ele quando nós estamos lá na fazenda Bom, vamos manobrar aqui Vocês vão ver uma partezinha do trator Mas não é o New Holland Olha, eu mostrei quase tudo o trator Ó, estão vendo só uma partezinha aqui, ó Não é o New Holland Bom, vamos lá em cima Eu mostro lá na fazenda Valeu, Ricardo Meu Deus do céu Meu Deus, que foco que é esse? Peraí Aí, voltou o foco Ali eles já foram fazer uma viagem Eu não sei porque que eles vão junto de gaiola Em vez de pedir meu caminhão, não Vão de gaiola Bom, gente Vocês viram um pouquinho do trator, né Eu não quero mostrar tudo do trator ainda Eu vou posicionar ele aqui, lá nos asfalto E vou mostrar pra vocês Cuidado, desculpa Estava filmando errado Bom Vou colocar aqui no lado do trator Aqui o pneuzinho dele Mano, o trator é zero Eu andei 10 metros pro trator, gente O painel tá zero Zero, zero, zero Mano, pra vocês terem noção Tem sete e zero aqui no painel Bom, vou estacionar ele aqui Bom Gurizada Novo trator da fazenda Deixa eu mostrar aqui o nome da fazenda Novo trator da fazenda Agua Saúl E Gurizada O novo trator é Pam, 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 pam Deixa eu vou que encontro Um trator novo Um LSMT Sai da lei, não Eu perdi Eu tô apressado Gente, eu posso apresentar o trator? Por favor Bom, gente Esse trator é um S Dá pra just parar de mexer o asfalto? Tá bom É um LSMT 125 Especializado pra plantação de estufa E café Bom Ó, gurizada Ele não tem engatendo O trator é zero, zero, zero Ó Não sei se vai dar pra ver Eu vou levantar zero ali no painel Ó Não tem engatendo Vamos ter que colocar Peso também não tem Eu vou colocar dois pezinhos Colocar um peso de 20kg 20kg de peso na frente Escapamento dele Eu vou trocar Que eu achei muito feio Vou pintar ele de preto também Aqui eu vou pintar essas barras aqui de preto Pintar aqui atrás de azul Da cor do trator Aqui até um turbo clima tem Falta colocar os vidros nele Que eu vou fazer ele gabinado Segurizada Esse é o novo trator de fazenda Ele tem 25 cv de potência E aguenta E o hidráulico dele É de uma tonelada Ó Ele aguenta carregar uma tonelada E 25 cv E tem 25 cv de potência Motor é 3 cilindros Eita É Ninguém viu nada Na verdade isso aqui era só o plasticozinho Isso aqui também é plástico O plasticozinho do interior aqui em cima Já tirei Que eu não gosto de deixar esse plástico Bango visado é aqui Não vai dar pra ver Mas aqui Ls Que os farol do bichão É farol Esses dois aqui é LED Esse e esse é amarelo Só que daí eu pintei os biquinhos de preto Eu não né Já veio o preto Aqui as rodinhas dele Eu só não gostei dessa roda de trás Muito pequena Vou colocar uma maior Tá Se quiser passar pode ir Por aonde? É que não tem um asfalto Olha aqui Traz até o trator aqui Vamos fazer uma foto dos dois Olha Coloca um do lado do outro Deixa o Luiz passar Que senão ele vai ter um infarto Vai Senão eu vou infartar daqui a pouco Ah Vou descrever a bolsa Olha aqui em cima O 292 tem O Ls não Bom Deixa eu fazer o seguinte aqui Tirar uma fotinha dos bichão Tomara que fique isso daqui A capa do vídeo Bom gurizada Esse é o novo trator da fazenda Eu vou ali Ver se eu já consigo Colocar um engate agora É Trator de 25 cavalos Ele não é muito forte não Só tô com medo de aturar o trator aqui E por incrível que pareça O bichão é traçado Ó Por incrível que pareça Ó Ele é traçado Bom gurizada Aqui eu posso apresentar o trator melhor Pra vocês terem uma ideia O trator tem um palmo de tamanho Um palmo ó Só porque eu vim aqui pra ninguém me incomodar Só não faz barulho Por favor Depois coloca o engate nisso aí Tem mais aqui O que? Ah isso aqui Ah depois me esprega também Coloca dois preguinhas Bom Dá pra vocês ir pra lá que eu tô tentando gravar E não fiquem aqui me incomodando Obrigado Bom Esse daqui é o trator Vamos ver se tem um engate pra ele Galera infelizmente não tinha engate Mas conseguimos colocar um outro cano ó Um cano cromado Um engate Vamos ter que ver ele fazer Tava fim até ele trocar esse chassi Colocar um Chassizão de madeira Uma roda grande Ele faz RL mano O bichinho O bichinho faz RL mano Bom gurizada Vou encerrar o vídeo por aqui Daqui a pouco vem novidades Algumas novidades Bom gurizada Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do novo trator É cara Eu vou dar uma melhorada nele Tenho que dar uma repintadinha Que eu fui fazer um teste ali Nele Daí a câmera não gravou Fui fazer um teste nele E não deu muito certo Deu umas riscadas aqui no capó Pegou uns galhos Pensa na dor no coração Que me deu Bom gurizada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá tchau aí Tchau Oi gente Vem aqui Espera aí Dá tchau aí pro pessoal Tchau Dá tchau aí Luiz Bom gurizada Falou Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou Daí passa lá no canal Do Samuel do Agro também Se inscreve lá Se inscreve aqui também Se vocês puderem Falou gurizada Espero que vocês tenham gostado